Salve galera, beleza? Ok, estamos aqui para mais um capítulo nessa série do Zero Tech Extinction E galera, no capítulo de hoje eu vou tentar cruzar aqui esses Managamir Mas vocês estão pensando, mas de onde você tira tanto o Managamir? Tá, um é meu e os outros três é do Thiago, tá? Então o que acontece? Eu tinha essa fêmea, né, que na verdade é a Gabi E esses outros três aqui é um macho e duas fêmeas que o Thiago domou Vamos ver onde está o macho aqui, chega esse aqui e esse aqui Casalamento Primeiro eu vou ativar das fêmeas Que aí todos começam ao mesmo tempo, né? Ativa aqui Ativar E aqui também Opa E quando eu vou ativar o macho, todos vão começar ao mesmo tempo Aí, beleza Agora se eu esperar esse tempinho aqui Aí, terminando aqui o acasalamento Vamos ver quanto tempo vai dar Porque eu não lembro quantos X aqui está o servidor para isso Tá, vai dar oito minutos Até o filhotinho nascer Porque como é gravação, né, galera Eu deixo a cruz um pouquinho mais rápido, né? Senão ia ser complicado gravar um capítulo de Pra fazer filhote, né? Então ia ser bem complicado Então, beleza Vamos esperar esses sete minutinhos aqui Eu mostro aí pra vocês o filhotinho nascendo Beleza Tá quase aqui terminado Vamos esperar só ali mais nove segundinhos Vamos ver o que vai nascer aqui, hein? Ser uns três ou mais, né? Vai que nasce gêmeos Eita Nossa, o bicho está voando, velho Cadê? O que é isso? Ai, meu Deus Oito meia Nossa, é mais do que deveria aqui, eu acho Esse aqui é meu, hein? Eita Vou pegar esse aqui Nossa, nasceu mais do que deveria mesmo Aham, então eu vou pegar um desses 155 aqui também Vou pegar dois aqui Ah, me deixou só com um Só eu voando pra todo lado aqui Tinha mais um aqui, hein? 173 meio gêmeo O que tem o outro? O que tem um casal 173? Nossa, gente Você deixou só 155 pra mim? Que mal E eu falei que a minha minha criminosa nisso aqui Tem que ser de gêmeo Mas vamos ver aqui, galera Esse aqui tem 930 de stamina 267 mili E esse aqui? 296 930 Será que era quanto de stamina mesmo? O melhor de estamina Tem algum com mais de 930 aqui? O melhor de estamina que eu vi é 1140 Ah, ó A Gabi que pegou o 173 É a primeira de estamina É a primeira de estamina Ó, estamina é melhor que tem Deixa eu ver esse do outro aqui Só que o mili desse outro aqui é um pouquinho maior Então o projeto do meu listado Seria o 1140 de estamina E 296 de mili Então é isso que a gente tem que buscar aí Próximas cruzas aí Ah, é bem legal Então, beleza, galera Eles vão crescendo aqui Eu tenho um pouquinho de carne No Maragamir 200 Aqui Vamos alimentando os bichinhos Conforme eles forem crescendo aí Eu vou mostrando pra vocês Beleza? Bora lá Galerinha Os bichinhos já estão aqui Mais ou menos com 22% E nesse meio tempo, né Como demora Cresceu o bicho e tal Eu fiz o que? Eu dei uma voltinha por aí E a gente achou um espino Um espino macho 150 A gente domou ele E ele está aqui, ó Do lado E eu quase matei ele, galera Tipo, eu só fui pegar A Serminha está formando um nódulo Pra consertar roupa Alguma coisa assim Que eu estou fazendo Não, desculpa Eu estava pegando o coração corrompido, né Que eu vi que mais pra frente A gente vai precisar Então eu falei assim Ah, já vou aproveitar aqui Estar fazendo os Managari ali E vou dar uma farmadinha Vou ficar farmando um pouquinho de coração Porque, tipo O King lá é 300 Aí os outros titans Também são mais sempre Nossa, é um monte Eu pensei que era menos E eu fui atrás disso Nesse meu período Eu consegui achar um espino 150 Então eu vou cruzar eles dois aqui Aproveitar que a gente está cuidando Dos Marangamir E já cuidar também De um espininho, né Então bora lá Beleza, aqui está o ovo Ué, ele está incubando aqui Vou pegar no chão de novo aqui Ah não O que que é foi a vitalidade Estou doido Beleza, deixa eu desligar aqui O acasalamento Vamos botar aqui Nenhum com bordura Rapidão Beleza Tem um intruso aqui O que está fazendo aí Ah, está Está incubando uma corujinha Eu só espero que nasça a fêmea, hein, galera Entendi Se esse espino não vier fêmea Ajudar para tirar mais dois depois Então bora chocar esse ovo Beleza, aqui já está o ovo Vai nascer Vai nascer Nossa, bonito, hein Bonito mesmo Top Só não puxou o melhor melee Pena que é macho É, e não Mas já vai servir para bater, então E não fechar Esse aqui já vai ser para usar mesmo Já vai ser para usar Nem pegou o status certo Beleza Só que acho que pegou a vida certa É, deve estar igual o macho Não, igual a fêmea, na verdade Então beleza, galera Mas eu estou achando que ele talvez seja melhor para cruzar do que o... ou não Deixa eu me contar para o macho, espera aí Porque eu não sei qual é a vida Eu não peguei vida lá, mas eu vou dar uma olhada, calma aí Eu estou aqui 4.000 divido o macho Então, é 313 de melee Esse aí tem quanto de melee? Tem menos 299, ponto 6 Vai depender se vai usar esse No próximo filhote que nascer Então, esse macho Tem uma área dentro da base aqui Esse macho aí vale a pena cruzar ele com a fêmea Não, não Ah, está certo A fêmea é que tem o melee, né? Não, o macho tem a melee O macho tem a melee Então aí não vale a pena usar ele É a fêmea, tem o melee Não é, é o macho Eu acabei de pegar ele 313 de melee Esse aqui no século 296 Então, vai ter que ser o... O macho ainda cruzando com esse aí Só se o filhote, tipo, vier com melee E não tiver com vida Aí, né? Inverte E usa isso aí Cadê o marangamilho? Pegar uma carninha e botar nele Então, beleza Conforme agora o bicho foi crescendo, né? Ou já crescido Eu volto aí E mostro para vocês Beleza, galera? Hora da primeira imprint Aqui nos bichinhos Esse aqui que é passeio já 33% Então vão ser 3 imprints aí Deve ser mais... Mais o quê? Mais 5 horas Até ele ficar adulto, então Então, beleza Deixa eu pegar ele aqui Eita, agora o rabo do outro bicho Não vou deixar organizar ele Tá, os dois pedindo o quê? Carinho Tem dois pedindo carinho Tem dois Esse aqui tá bugadão, velho Tem um carinho aqui Mais um carinho aqui Aí, deu carinho Mais um carinho? O que é? Nossa, foi tudo carinho, né? Aí, ficou fácil, hein? Tá faltando um aqui Carinho também Tudo carinho, galera E um passeio Então, beleza Agora, quando ficar adultos Os bichinhos aí Eu volto e mostro para vocês Como é que eles vão ficar Se vão ficar muito OP ou não Beleza, galera Os bichinhos já ficaram adultos aqui E tem esse Spina aqui também Ele tá adolescente Mas ele já tá quase adulto também É 98,4% Vamos testar aqui Então, o managami Imprintado Para ver como ele vai ficar Olha os status de aqui, ó Ficou bem bacana 4k de vida 960 de estamina 304 de mili Então, já tá uns status bem legais Aí, para começar a brincadeira, né? Bora ver aqui, então, ó O meu speed deles, tá? Ele fica bem mais rápido Correndo mesmo Quem não sabe, né? Pring, a gente dá aqui Um speedzinho a mais Vamos dar uma geladinha Nesse Rex aqui Olha, 15 de dano por títulos Isso é muito bom Porque o meu outro Cheia a 8 Já era ótimo Caraca Agora sim, galera Agora sim Ainda fazendo estraguinha Com esse bicho Só dá aquela Upada, né? Estamina Porque tá muito ruim Com essa estamina aqui Ficava muito rápido, né? Olha Mata muito rápido, velho Beleza Um pouquinho mais de estamina aqui E agora é isso aí Eu vou upando O bichinho aqui Depois a gente vai ver aí, né? Conforme o decorrer da série Como esse bichão aqui Vai ficar no final, hein? Ó, muito bom Muito bom mesmo Mas é isso aí, galerinha Se curtiu o vídeo aí Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E é isso aí Valeu Falou Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí